Aquela ocorrência que foi chamada o Cabo Gonçalves, nesse momento ele constatou aqui que esses rapazes aqui estão brincando de pipa, mas não tem o cerol. Não, esse aí não tem cerol não, estão sem cerol essas linhas, normal. A solicitação é muito grande nessa época do ano, né Gonçalves? Ah, essa época de ventaninha, né? Os moleques aí, eles se divertem com isso aí, e porém alguns usam esse cerol, né? Isso, principalmente aqui na periferia, e isso é crime? Para todo lugar isso é crime, isso é o maior perigo para se machucar as pessoas, né? A denúncia, a polícia vem, se pegar, leva para a cadeia? Se pegar, a gente conduz, e conduz os pais também. O senhor sabia, lá onde nós estávamos gravando lá, o senhor recebeu lá com um apoio com a gente, aquele rapaz que ali no fundo, perto da fazenda da universidade, tem uma turma ali que massa vidro o dia inteiro para fazer, o senhor sabia disso? Não, não sabia, inclusive nós vamos intensificar o patrulhamento lá. Ok, obrigado, obrigado, bom trabalho, graças a Deus. Menino, chega aqui, vocês estão corretos, né? O policial olhou aí, o cabo Gonçalves, deixa eu ver. Não tem perigo desse... não, aqui não tem, ó, não tem cerol. Não tem, ó, não tem... E aí